Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje vai ser a Copel. Atualização aqui pra vocês, quase que semanal. Vamos comentar sobre a Copel, que assim, as coisas estão indo pro sul, pro norte, perdão, não pro sul. Então tá tudo bem. Ninguém aqui comenta, ah, fala sobre a Copel. Mas a atualização será feita em ordem de manter aqui, pelo menos, mais ou menos um padrão, uma Copel por mês, vamos assim, por. Pessoal, bom, eu começo aqui com um artigo do pessoal da Infomoney, que não é novo, né? A Copel, segundo o pessoal da Infomoney, né? Crédito isso aqui pra Equipe Fomoney. O governo Paraná quer tornar a empresa Corporation, reduzir sua fatia de até 15% o capital. Ação salta 22%. Então temos notícias aí, recentes vinculadas. O governador Ratinho, se não me engano, né? É um cara mais pró-mercado, tá? Então a gente pode ter novidades positivas. Quem cobre a companhia deve estar até mais à frente do que necessariamente esse artigo aqui de novembro, por exemplo, tá? Corporation, pessoal, eu não sou muito chegado, né? Mas também estamos em um momento que Corporation não é muito popular. Haja vista a última Corporation aí que tá na telinha pra vocês em quase todos os noticiários é Americanas, né? Corporation é quando não tem um grande sócio majoritário. São várias fatias ali, vários sócios, vamos dizer assim, relevantes, mas nenhum com grande poder em relação aos outros, em detrimento aos outros. É mais ou menos que equilibrado é isso que seria a Corporation, tá? Pois bem, a ação pretende fazer isso através de oferta pública secundária de ações, né? Não é o follow-on primário onde novas ações são emitidas e sim aquele secundário, onde há diluição de um acionista majoritário já presente. Bom, se isso acontecer, pessoal, aparentemente gera valor, porque a companhia vem subindo, tá? Coppel tem encarado aí uma boa tendência de alta no ano de 2022, se não me engano, foi mais de 20% de alta, tá? Bom, fundamentos, pessoal, tomem cuidado, aqui é só a parte de corneta que eu já venho trazendo para vocês, inclusive deixa eu sair daqui, tá? Então qual que é a parte da corneta? São os investimentos, as operações descontinuadas, tá? Isso coloca o resultado dela de 2021, por exemplo, nulo. Vamos esperar 2022. Acho que 2022 vai ser um bom resultado, por quê? Nós tivemos a inflação subindo no começo do ano, a inflação caindo no segundo semestre. Subiu no primeiro semestre, caiu no segundo semestre, por mão grande do governo, corte de impostos, etc., ICMS, pessoal, não importa, mas para a dinâmica de quem faz reajuste via IPCA é importante, enquanto o CDI só subiu, tá? Então a curva de juros só alongou, só empinou, enquanto a inflação ela foi oscilante. Então vamos ver como que a companhia sobreviveu a essa oscilação, não foi um ano fácil para as elétricas, desde 2018 elas não tinham esse ano, né? De super subida de juros e de queda da inflação. Então é um cenário que cinco anos para cá 2022 não viu. Agora no sexto ano, 2023, o que a gente vai olhar? Eu vou olhar para a estabilidade da inflação e vou olhar para a estabilidade dos juros alto, tá? Então 2023 ainda é um cenário muito chato para a utilidade pública, na minha opinião. Por isso que eu já diminuí as compras da minha energia do Brasil, diminuí as compras na Engie, tá? Porque eu espero um inverninho ali, eu espero um pouquinho mais baixo. Na Engie não é o caso porque ela raspou ali um bom ponto de suporte, mas na energia do Brasil eu estou esperando mais um pouco de queda, tá? Apesar de ela ter vindo ali abaixo dos 20 reais, poxa, eu tenho até os 16 para a energia do Brasil, sendo bem honesta, porque eu espero realmente que o CDI se mantenha lá em cima e que a inflação, se vai parar de ceder, pelo menos fique a um ponto onde o juro real é muito forte. Então a Coppel também está exposta ou é sensível ao juro real, pessoal, não tem muito o que cornetar, tá? Mas o fato é, vendeu, ficou menor, vai se especializar, vai fazer investimentos, pessoal, especializar em distribuição, geração, vai fazer investimentos, agora não está mais na Telecom, aí é o analista fundamentalista, aquele cara que vai estar coladinho com o RE da companhia, tá? O fato é que sim, tem caixa para isso. Quando a gente olha aqui, dados do Fundamentei aqui em cima, da RE, pessoal, e aqui embaixo, dados do Oceans 14, tá? Esses dois gráficos aqui embaixo, vamos lá, dar um zoom para o pessoal do celular, então disponibilidades, pessoal, que é o caixa, mais as aplicações financeiras aí, as aplicações financeiras nem sempre líquidas, tá? Mas dentre aí 12 meses pelo menos, pessoal, uma bela, uma bela disponibilidade, recorde para a companhia. Então tem grana, entre 4,3 bilhões de reais, isso no terceiro tri de 2022, logo, logo, aquecimento para o quarto tri, logo, logo saindo, tá? Carnaval, quarto tri, tudo bonito, tá? E também, como é que está o RE, a razão, pessoal, entre o que ela investe, o CAPEX, dividido pelo fluxo de caixa operacional, por que fluxo de caixa operacional, pessoal? Porque aqui eu tento tirar um pouquinho das operações descontinuadas, do lucro que tem sido não recorrente, principalmente em 2021, tá? Então é o percentual que a empresa investiu em máquinas e ativos essenciais para funcionamento em relação ao caixa gerado pelas operações de vendas, tá? Quanto menor o percentual, melhor, pois significa que a empresa consegue fazer dinheiro sem ter a necessidade de investir constantemente em máquinas. Então, tá lindo, tá? De 2018, ah, 2018 eu não digo, pessoal, 2020 para cá, tá? Mas principalmente pelas operações descontinuadas aí, ela não mais faz investimento, pelo contrário, ela faz desinvestimento, tá? Vamos ver o fluxo de caixa operacional limpo, tá? E os próximos projetos de investimento da companhia. Quem acompanha novamente, serviço aí, trabalho de analista de fundamentos ou de jornalista da companhia mesmo, saber quais são os planos, pegar o release, ver a mensagem da, ler a mensagem da administração, acompanhar a videoconferência pós-resultado agora do quarto tri, porque vai ser questionada, né? Ela tá com disponibilidade alta, tá com um investimento relativamente baixo, ah, se colocarmos aí em comparação com o que ela vendeu, e aí, vamos ou não vamos fazer investimentos? Ou, de repente, ela vai manter o que ela proporcionou aqui em 2022, 300% de payout, de payout, exatamente, tá? Então, ou ela vai remunerar muito bem, como fez 2021, 2022, ou ela vai reinvestir. Se for reinvestir essa grana, aonde vai? Tá? É isso que é a principal pergunta, pessoal. Nem precisa dizer que os proventos de 2021 e os proventos de 2022 foram exuberantes, porque tivemos um não recorrente. Então, toma cuidado pra não ficar igual aquelas empresas que que tem um dividendo muito, a Coppel sempre teve provento. A gente pode perceber que a classe de provento sempre existiu, tá? Mas nunca foi bilionário, né? Como foi? Pelo menos 2015 pra cá, não chegou nem perto de ser bilionário. Legal? Então, tenham atenção a isso, eu acho que a maioria de vocês que acompanham aqui já sabem. Bom, PL, pessoal, o lucro diminuiu, né? E o preço subiu. Então, o PL tá nas alturas, 24 vezes preço-lucro aí a Coppel, mas o preço-volor patrimonial, aqui também, não sei se já tá tudo limpinho, né? Com os desinvestimentos, tá de uma vez. Então, não é uma empresa cara aqui. Dividendo das Coppel 6, pessoal, aqui eu vou dar ênfase pra Coppel 6, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então, a Coppel 6 pagou 80 centavos em 2022, 1,44 em 2021, tá? A média antes disso era em torno de 15, tá? 15 a 20 centavos por ano. Então, toma cuidado pra não ficar acostumado ou esperar sempre esses dividendos absurdos, beleza? Vamos ficar atentos aí pra normalidade, acho que o resultado de 2022 vai ser bem interessante, mas 2023 vai ser o mais interessante. Por quê? Porque 2023 ela vai entrar o ano com a inflação muito mais baixa do que o juro. Então, ela vai entrar o ano com o CDI quebrando ela, tá? Pra você comprar dólar no país, tem que saber que o seu dólar tem que subir 15, 16% no ano, tá? Pra bater o real que tá te pagando 14%, que é o CDI, 13.75, 13.50. Então, assim, e a utilidade pública também, a sua elétrica tem que subir 20, então, pra combinar aí com dividendos mais a subida pra bater o CDI. Então, não tá fácil a vida pra ninguém, tá? Mas, por exemplo, se a gente tiver o fim do empinar da curva de juros e pelo menos uma estabilização, pessoal, essas empresas aqui devem receber uma estabilização nos preços. Eu só não vejo elas, em nenhum primeiro momento, ganharem a estrela de 2023. Por quê? Quem vai ser a estrela é quem amassou, pessoal, quem ficou muito amassado nos últimos um ano e meio, principalmente pós-segundo semestre 2021, que são as small caps, mas principalmente o setor de construção, setor de varejo e essas empresas que apanharam muito, sobem 30% no mês, 40% no mês. Então, devem ser protagonistas aí, um pouquinho mais do que energia elétrica. Próximo ciclo positivo de energia elétrica, eu acho que vai vir com a economia real, o corte de juros mesmo, tá bom? Legal. Pessoal, o merchan desse final de semana vai ser a carteira que eu vou iniciar aqui terça-feira e eu vou comprar os ativos, tá? E não é segredo dos ativos, a carteira do CDI, tá? O André Massaro vai tocar a carteira e eu vou comunicar e vou ser cliente. Então, nós vamos começar com Taesa, Clabin, Unipar, Itaúsa e JBS. É uma carteira de dividendos, com foco em dividendos, leitura quantitativa pelo Massaro para chegar a esses cinco ativos e eu vou administrar os meus aportes mensalmente, vou colocar vídeos para vocês lá na plataforma do CDI, tá? Então, vocês vão ter acesso a vídeos meus específicos de controle das minhas compras, porque eu vou comprar, então vocês vão saber minha rentabilidade. A gente vai tentar defender essa carteira com BOVA11, vai ter compras técnicas, compras também, não importando o preço, eu pretendo fazer essas duas compras, como eu sempre faço e nos vídeos mensais de acompanhamento vocês vão ter isso. E, bom, o link na descrição, pessoal, vocês não só ganham acesso a essa carteira e ela, como ela é dinâmica, ela vai mudar ao longo do ano, seja na intensidade dos aportes, nos pesos de cada ativo, mas também nos próprios ativos, então trimestralmente a gente vai girar ou não a um ativo ou outro, então não é uma carteira holder, é uma carteira mais position trade, para ganhar dividendos, bater o divo 11, bater o e-div até dezembro. Então, a gente vai começar em fevereiro e quer bater o e-div de fevereiro a dezembro. Esse é o objetivo da nossa missão, vai ser uma carteira que vai ter acompanhamento, como eu falei para vocês, e não vai ser holder, não vai ser só compra, tá? A gente vai tentar mexer com BOVA11, opções, etc., também a parte gráfica, tá? Short, que seja, e a gente vai ter ali compras dinâmicas e, se possível, também diminuir posição, se alguma ação explodir, tá? Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter isso. E se algo der muito errado durante o ano, a gente troca o ativo também, sempre com a expectativa de bater, ou a missão de bater o divo 11 lá em dezembro. Então, é uma carteira anual. Beleza, pessoal? Mas você assinando ela, no link na descrição, você ganha todas as outras do CDI, tá? Então, tem essa Quality Portfolio, Growth Portfolio, Special Picks, Escolhas da Semana, Dividendos, Fundos Imobiliários, Day Trade Futuros, Small Caps, Swing Trade, Cripto, meu Deus, tem bastante, pessoal. Todas as carteiras aqui para vocês, tá? Caso queiram abrir conta, basta só mirar aqui para o QR Code, vocês já vão direto para a minha landing page, bonitona, tá? Ou link na descrição. Beleza? Esse é o Merchan e a gente vai agora para a parte técnica, gráfica. Pessoal, a Coppel bateu no nosso alvo, Coppel 3, eu inicio com ela, bateu no 8,4, não sei se exatamente no 8,4 ou 8,3, tá? Então agora, pessoal, candidatíssima a lateralizar, tá? Candidata a fazer movimentos parecidos com esse aqui. Beleza? Entre 5,70, 6,35 são os melhores os melhores descontos. O Apocalipse para ela, pessoal, volta ao VWOP, que é 5,24, 5,6, 4,42, 4,74. Aqui estão as melhores, melhores compras de 2023. Vamos supor que os juros abram, tá? E a inflação não. E a inflação se mantenha. Então o juro real aumenta mais ainda, por risco fiscal, por exemplo, tá? Bom, com certeza, a gente vai ter no mercado de utilidade pública, uma concorrência mais severa e aí a gente pode ter uma reversão de tendência de alta lateralização para queda, tá? Para cima, pessoal, o 8,4, de novo, é alvo, tá? Com certeza. E depois, 11,80 somente. Beleza? Essa é a Coppel 3. Serenário base, pessoal, que o preço médio do ano seja 6,33, tá? Coppel 6, pessoal, essa enfranca tendência de alta. Então o meu alvo, que era o 6,87, ele agora está... Foi para, perdão, 8,52, já bateu e agora então, na mesma estratégia, vamos para 9,71, tá? Então o próximo alvo, Coppel 6, 9,71, nada mudou na estratégia técnica aqui durante 2020 até 2023. Quando a gente cai, nós caímos entre 23%, 20,5%, 18%, mas no valor nominal, que é o mais importante, 1,33, 1,52, 1,63. Então fiquem atentos entre 1,30, 1,50. Caso ela caia de uma máxima mínima, eu faço atualização sempre para vocês, eu vou falar, pessoal, aqui é o fim da linha, tá? Essa é a tendência atual. E ela subiu em 2022, pessoal, muito por esse trade de especulação, de venda, de dividendos superforte. Se 2023 vier ali uma frustração, de corporation que seja, e uma frustração com os dividendos, ela cede, porque a disputa com o CDI está muito severa e a disputa do setor também não é brincadeira, não. Tem ótimas empresas no setor elétrico. Então eu vou pôr para vocês 6,85, 6,48, são os dois suportes, alvo atual 9,71. Beleza? Passado para Coppel 11, essa mais volátil, mas também bateu em todos os alvos, e os alvos continuam os mesmos, pessoal. Coppel 11, 40, 45, 43, 38, 44, 31. Tá? Então não renova a máxima histórica por hora, pelo menos, tá? E aí os suportes, o desconto a partir dos 37,52, o Apocalipse está aqui em 32,74, aproximadamente ali, 32,74, por ali, tá? 33, 34 reais, o VWOP praticamente, né? 33 e 67, tá? Ali, esses são os pontos para Coppel. Por hora, pessoal, aproveitem a tendência de alta, não temos o que reclamar da Coppel, só cuidado com 2021. Muitos não recorrentes, dividendos tendem a diminuir, tá? Receita. E 2022 apareceu essa possibilidade de diminuição do estado do Paraná, que também elevou os preços. Veja o que aconteceu com a Eletrobras, tá? Então tem esses trades, esse segundo trade é uma especulação, não é um fato. Agora o outro, não. O outro, a empresa está sentada em um caixa interessante, só não sabemos se ela vai distribuir tudo ou se ela vai investir. Se investir, o mercado vai ser cético, vai cobrar. Que tipo de investimento vai fazer, certo? E daí, pessoal, novo parceiro aqui do canal, nossa carteira anual para tentar bater o EDI, trazendo mais conteúdos para vocês, é pago, tá? Porque eu não tenho a infraestrutura aqui no canal para gerenciar o WhatsApp, gerenciar e-mail marketing, gerenciar gráficos bonitinhos de performance, também ali ter um CNPI pleno tocando a carteira, né? Eu sou somente técnico, então uma sala é pleno, tá? Então por tudo isso, vocês têm um valor, vai estar na descrição esse valor para vocês com desconto e o acesso a todas as carteiras da CDI, certo? Então a gente ganha mais uma research aqui como parceira do Clube dos Dividendos. Temos duas agora, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!